Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Há alguns dias a gente completou aí 200 inscritos e eu vim aqui agradecer a vocês por estarem acompanhando os conteúdos. Estou muito feliz pelo crescimento orgânico do canal e como uma forma de agradecimento, hoje eu vim trazer uma versão atualizada de como fazer fotos Polaroids. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu acho que é um dos primeiros vídeos, onde eu mostro como você pode fazer Polaroids utilizando dois aplicativos. Um a gente usa para emoldurar a foto e o outro para organizar a foto, deixar no jeitinho de imprimir. Dessa vez a gente vai utilizar apenas um aplicativo, que é o Canva. E nesse aplicativo a gente já coloca as fotos, se quiser editar a cor da moldura tem como editar e adicionar textos, tudo diretamente no template. Lá você já vai baixar a imagem no jeito de imprimir na folha 4. Eu coloquei 8 Polaroids em cada folha e o template tem duas páginas. A primeira com o Polaroid mais compridinho e a segunda com ele mais quadradinho, para você escolher aí qual o formato que você quer fazer. E se você não sabe editar um template, a gente já tem vídeo aqui ensinando no canal, vou deixar aí nos cards. E eu não vou mostrar aqui como fazer os Polaroids, porque é basicamente você colocar as suas imagens lá, imprimir, laminar a folha e recortar. Eu imprimi aqui somente uma amostra, para vocês verem como vai sair os Polaroids. Ele vai ficar nesse jeito aqui, a impressão. E eu coloquei essas linhas pretas para facilitar na hora de você cortar. E é somente isso. Eu trouxe essa versão atualizada, porque eu acho que com o template é mais fácil do que o outro método que eu ensinei com dois aplicativos. Mas fica aí a seu critério. Esse vídeo é somente mesmo para agradecer pelos 200 inscritos. E eu quero deixar aqui uma meta, que é terminar abril com 350 inscritos. E para cumprir essa meta, eu conto com você, tá certo? Um beijo e até a próxima!